E aí, chefe. Beleza? Vou comprar uma balinha hoje. Vou comprar uma de casa de vocês. Beleza? Vou ajudar vocês. Valeu, chefe. Se abençoe. Tamo junto. Amém. Valeu. Você pôs uma nota de 100 aqui. Eu acho que foi sem querer. Com certeza? Eu não sei mesmo. Deus abençoe então, cara. Vocês são sempre honestos, hein? Legal. Parabéns. E vocês estão vendendo bala aí, por quê? Para pagar a minha mãe. É? Desde que horas vocês estão trabalhando? Dezessete. Da as oito e pouco. Da as oito e pouco da manhã. Nossa, já é meio de meio. Vocês comeram alguma coisa ou não? Ainda não. Vocês topam comer um lanche? Beleza, então. Que lanche vocês querem? Tem algum lanche? É? Beleza, então. A gente vai pegar um lanche para vocês aí. Fechou? É nóis, hein? Deus abençoe. Parabéns aí pela atitude de vocês. Valeu. E aí, rapaziada. Agora a gente está entrando aqui, ó. O moleque foi honesto. Então vamos comprar um lanche top para eles aí. E aí, rapaziada. Eles estão ali só esperando o lanche deles. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, meus amigos. É chique, hein? Sim. Vamos ver eles no estacionamento para a gente conversar. Entendeu? Demorou, mas está aqui, pai. Está suave, ó. Um lanche para vocês, ó. Tem a maçãzinha. Ó. Está para os dois aqui, tá? Coloca aí essa foto. Uma fotozinha. Ah, te abençoe. Parabéns, tá? Pela honestidade de vocês, cara. Como é o nome de vocês? Ricardo. Ricardo? Ricardo. Parabéns, Ricardo. É o seu? Parabéns, Ricardo. Parabéns. Isaac? Caramba, mano. Vocês são um exemplo, hein, mano? Ah, também, mano. Vocês se acostumam assim mesmo? As pessoas dão o dinheiro errado para vocês. Vocês são? Parabéns. Para perguntar se a pessoa tem. Onde deu. Aconteceu isso, mãe. Mandar para conseguir. Isso aconteceu de novo também. Verdade. Parabéns. Vocês são de onde? São de gente, ó. Parabéns. Vocês vêm de bala para quê? Para ajudar a mãe. Para ajudar a mãe. Dar a mãe e ajudar a mãe. Mas vocês são amigos? É. Tipo irmão. Tipo irmão. Tipo irmão. Legal, caramba, mano. Mais da hora, hein, mano. Vocês são um exemplo para a molecada, hein. Quantos reais vocês têm? 8. 14. 14, 14. Mesma idade? Sim. Deixar a vida aí, mano. Parabéns para vocês, tá? Quanto vocês têm de bala ainda? Para comprar todas as suas balas aí, mano. Para vocês virem embora hoje mais cedo aí. Eu tenho 10. 10 reais? 28. 28 de bala e 10 reais. Para comprar todas as suas balas, beleza? É. Para levar todas. 28 reais em bala, você fala? É. Legal. Aí, ó. Segura aí. Ó. Dá 50 para cada um, beleza? É. Amém. Amém. Beleza? Ok. Da hora, hein. Da hora, irmão. Parabéns por mais pessoas igual vocês, mano. Que... Que é honesto, entendeu? Agudinho vai falar um pouco com vocês aí. É. Beleza? Satisfação, hein, mano. Beleza? Amém. Bom, bem legal a atitude de vocês, cara. Vocês continuem assim, né? Esse pensamento de fazer a coisa certa. Que você vai fazer a coisa certa e Deus te abençoa. E seu futuro vai ser um futuro muito bonito. Entendeu? Continue assim, cara. Que nem eu e o Elias. A gente passou muita dificuldade na vida. Entendeu? Eu me envolvi com coisa errada. Fiquei em clínica de recuperação. Então, jamais entre com essa vida. Entendeu? Vida errada. Vida da droga. Vida do crime. Não vai levar a ninguém. Entendeu? Só percussão, só. Então, sempre faça a coisa certa. Que nem vocês estão fazendo. Trabalhando. Dignamente. Ajudando sua mãe. Ajudando sua família. Ajudando sua mãe. Sendo honesto. Desde criança já correndo atrás. A gente não tinha nada. Graças a Deus. Fazemos as coisas certas. Deus abençoa. A gente tem nosso carro. Nossa moto. Nossa família. A gente consegue ajudar. Vocês vão conseguir também. Sendo assim. Entendeu? Não é fácil. Garanto que não é fácil. Ficar aqui debaixo de sol. Ficando às vezes preconceito. Ficando a discriminação. Às vezes com pessoas aí. Que às vezes não abaixam nenhum vidro. Para trocar uma ideia. Tem umas que vai baixar a bala. Aí fecha o vidro na cara. Eu sei como é passar isso. Eu já vendi muita coisa na rua também. Fui vendedor. E sei como é difícil. Ainda mais vocês aí. Crianças. Sofre bastante com isso. A balinha a gente vai devolver para vocês. Só que a gente quer que vocês vá embora. Tá bom? Pelo menos hoje aí. Para vocês descansarem. Aí amanhã ou outro dia vocês vêm. A gente também faz mais um louco com a bala. Né? Com Deus. Dá um abraço. É. Obrigado. 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 Da hora aí Menor. Satisfação mesmo hein mano. Vamos mandar um chão lá. Finalzinho. É ó. Pode pegar o lanchinho. E é isso aí Menor. Mas espera um dia a gente voltar aí. E ajudar vocês um pouco mais aí. Beleza? Morou? Amém. Falou filho. Vai com Deus hein. Juiz hein mano. Juiz hein. Juiz hein. Rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito bacana aí da molecadinha. Top gente. Molecada honesta. É isso que a gente gosta de mostrar. A gente mostra pessoas batalhando. E pessoas que falam que a gente quer se aparecer. Não é já rapaziada. A gente quer mostrar que a internet não é só porcaria. Entendeu? E é isso gente. Segue o Dinho da Hornet no Instagram. Tá aqui na tela. Dinho da Hornet. Meu Instagram tá aqui na tela também. Elias Motovlogs. Segue a gente. Que a gente faz umas rifas aí rapaziada. Baratinho. Sai ganhador todo dia. A gente tá tentando fechar. Pra gente conseguir abastecer o carro. Pra gente conseguir ajudar as pessoas na rua. Com dinheiro da rifa. Segue a gente aqui no Instagram. Dá uma força. E é isso gente. Fica todo mundo com Deus. Deixa muito like. Deixa muito like. Uma coisa muito importante. Comente da cidade que você tá assistindo. Se você chegou até aqui. No vídeo. Comente qual é a sua cidade. Se você é de Sorocaba. Qual é o seu bairro. Beleza? Comente aí pra gente ter uma noção. Até onde nosso vídeo tá indo. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.